E prometo a todos que serei bem breve, porque falar de peeling em tratamento isolado para a olheira, eu acho no mínimo uma temeridade. Dr. Luiz colocou com bastante propriedade, nas suas primeiras palavras, que não existe um peeling milagroso, não existe laser milagroso, não existe um tratamento único e exclusivo, até para uma patologia multifatorial como a olheira. E é uma das grandes procuras da nossa clínica diária, de estética, é o tratamento de olheira. Acho que cabe a nós, médicos, informar com responsabilidade ao paciente quais são os resultados, qual a expectativa que ele pode ter com o seu tratamento, que pode melhorar, sim, a olheira, mas o quanto ele deve esperar. Lembrando que a patologia é uma patologia vascular e ela tem uma tendência a voltar. Então, esse paciente não pode esperar um resultado definitivo, como é, por exemplo, o tratamento de rejuvenescimento com peelings, como foram mostrados nas palestras anteriores. Até porque, com o tempo, em pouco tempo, aliás, esse paciente vai precisar de uma manutenção do seu tratamento da olheira. Como definição, então, a olheira seria o escurecimento da pálpebra inferior. E as etiologias são variáveis. E você pode ter o depósito de melanina, uma insuficiência vascular, a bolsa de gordura, a flacidez no envelhecimento e uma déficit na adenagem linfática local. Então, você tem que avaliar esse paciente exatamente o porquê ele tem a olheira. Se é um fator genético familiar, se ele tem um tipo de vida desregrada, é um paciente que trabalha na noite, enfim. Lembrando que a pele que recobre a pálpebra é muito fina, muito delgada, apenas 0,4 milímetros. Então, o acúmulo de melanina e o maior número de vasos nessa região vai transparecer, mostrando, pigmentando, então, ao longo do tempo, mostrando um aspecto de cansado do paciente. E existe aqui, sim, um fator genético que deve ser bem avaliado. Pacientes jovens que te procuram com olheira devem ter um critério maior de prometer resultados. Se é uma olheira por envelhecimento, por uma perda de gordura, uma bolsa de gordura, enfim, você consegue dar a ele uma certa expectativa um pouco mais, uma perspectiva melhor do que um paciente que tem uma predisposição genética, se é racial, enfim. Álcool, fumo, café, estresse, enfim. Determinar qual é o tipo de vida e quais os fatores que estão envolvidos na patologia. Então, ocorre uma dilatação dos vasos dérmicos da pálpebra inferior e promove um edema e extravasamento de amassas. Consequentemente, uma pigmentação que, ao longo do tempo, como eu já falei, vai tornando a pele mais flácida e os vasos mais volumosos e intensificam a coloração dessa região, dando esse aspecto de cansado, de envelhecido. O tratamento, então, por uma patologia multifatorial, tem que ser um tratamento combinado. E por isso eu disse que é uma temeridade falar de peeling como tratamento isolado para a patologia. Eu vou colocar, então, a minha experiência, a experiência que nós temos na clínica, que seria um tratamento também individualizado e particularizado. Então, você pode usar, sim, os peelings, os peelings químicos. Nós temos uma maior utilização do ácido mandélico 50%, ácido córgico, fítico, enfim, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Os peelings a laser, o quasar estético, a fototerapia quanto, laser gênesis, cremes, drenagem linfática, carboxterapia e preenchimentos como tratamentos da olheira. Os peelings químicos, então. Então, são ácidos que vão promover uma esfoliação suave e um aclareamento da região. Você pode recorrer a tratamentos menos abrasivos, lembrando que a pele é muito delgada e muito fina, muito delicada, e despigmentantes, como o ácido córgico, fítico, hidroquinona e a colicurice. Lembrando também vocês de nunca esquecerem de classificar o seu paciente pelo fototipo. Se é um paciente do fototipo alto, tomar muito cuidado com peelings químicos. Senão, ao invés de você ter uma área de hiperpigmentação, você vai ter uma área de hipopigmentação, se destacando na face do paciente e que vai causar a ele uma grande insatisfação. Então, aqui são resultados com peeling apenas. Antes e depois, aqui foi usado um peeling de ácido mandélico. Peelings a laser, então. A fototerapia é uma modalidade não invasiva e praticamente em dolor. Então, ela trata a olheira em si, a luz é liberada em pulso sobre a área tratada, um leve ardor, que melhora logo em minutos. E recomenda-se de três a seis sessões e intervalos mensais, com duração de 40 minutos, como está aqui determinado. E na terceira sessão, você pode ter já melhor a clínica das manchas e da área de circulação. Contraindicação, como em quase todas as contraindicações em medicina estética, gestantes, peles bronzeadas, uso de roacutan, doenças reumáticas, principalmente lúpus, hipersensibilidade à luz solar e câncer de pele. O laser Gênesis, que é um laser com comprimento de onda de 1.064 nanômetros, com o objetivo de atingir a hemoglobina, melhorando a área de microcirculação por meio de pulsos, de pequenos pulsos disparados lado a lado. O efeito principal seria uma remodelagem da área. Então, ele vai promover um aumento da espessura, uma migração de elastina e colágeno para aquela região, então, distanciando a epiderme da derme, dando um melhor aspecto e diminuindo a coloração da região. Melhora a flacidez, textura e vício de pele. Aqui um videozinho rápido, mostrando como o laser é disparado, a distância. Lembrando que há uma hiperemia no local da aplicação, essa hiperemia é prevista, essa temperatura é bastante segura, você mantém, até pela sensibilidade do paciente, ele já te disse se aquilo está passando dos 40 graus de segurança para a epiderme, então, você mantém o tratamento nessa região e pode afastar um pouquinho a palpa bem inferior com o polegar e aplicar um pouco mais na reborda da órbita. Aqui, então, mostrando como é feito o Gênesis e como ele tem o efeito. Na verdade, o calor vai promover uma migração de colágeno, elastina, fibroblastos, vai dar um aspecto, um edema, uma reação inflamatória, que promove, então, um espessamento da epiderme. Aqui, mostrando a área de segurança, somente para mostrar para vocês, ilustrar que você vai estar dentro de uma temperatura segura, para não promover queimaduras no seu paciente. Isso, sim, pode ser feito em pacientes com fototipo um pouco mais alto. Praticamente, em todas as indicações de olheira, eu recomendo o NDI. O Quasar Estética é o uso de um calor, luz e bioestimulação. É bem usado há longo tempo na história da medicina e agora na medicina estética. Ele, então, aplica a energia de diodo na luz azul, um LED, de comprimento de 470 nanômetros, e o infravermelho, o laser, na faixa de 660. Ambos vão tratar um espectro eletromagnético bastante seguro, que é conhecido como safe band. O infravermelho, então, o que ele vai fazer? Ele oferece uma via de obtenção de energia para a célula, inibe a liberação de prostaglandina, e tem inibição do efeito, inibe a dor, o edema, e promove o aumento da circulação periférica local, conferindo uma reparação tessidual e a formação de novo colágeno. A luz azul entra promovendo um clareamento e tonificação do tecido. Esse é o aparelho, e aqui um vídeo demonstrativo de como é feito. E aqui, só para ilustrar para vocês, há uma recomendação, se a gente está pensando em uma deficiência circulatória, uma recomendação que você utilize o tratamento nas áreas de drenagem da região. Então, área supraciliar, por quê? Pensando, se você tiver também um escurecimento de pálpebra superior, área nasal e sulco naso-geniano, sulco naso-jugal, você pode inserir. Aqui é uma incidência em campo aberto, e nós vamos ver no próximo vídeo, que seria um infravermelho, que vem logo em seguida, esse sim, uma luz colimada em campo direcionado. E é o que eu falei, com o pólpe para o polegar, você afasta a pálpebra e tem uma melhor aplicação da região, porque às vezes o óculos pode atrapalhar um pouquinho no seu tratamento. E aí, fazendo o sulco naso-jugal, a região de drenagem, e é importante que você realize esse procedimento, em média são 12 sessões, no começo duas sessões por semana, e as outras podem ser sessões semanais, e que ela volte, retorne ao seu consultório, para fazer uma, duas sessões a cada quatro, cinco meses, dependendo do grau de olheira que essa paciente tenha. Então, o tratamento consiste também em cremes, pines, carboxterapia, preenchimento e aparelhos, como eu já falei. Os cremes, eles vão agir na drenagem, melhorando a região, fazendo uma vasodilatação local, então você pode utilizar cremes à base de rutina, de benzopironas, enfim. Princípios que aumentam o tônus venoso e diminuem a dilatação da microcirculação. Se você tem uma vasoconstricção, é um princípio básico que você vai ter uma melhora da olheira, se ela já não estiver pigmentada, claro. A carboxterapia, um tratamento consagrado na França, então, enfim, ele consiste na administração na subcutânea, na região palpebral inferior e superior, duas a três vezes por semana, em média 15 sessões. O tratamento é rápido e efetivo no combate à flacidez, celulite, gordura localizada e olheira. Ele age também, além da microcirculação, como estimulador de colágeno nessa região. Então, foi desenvolvido o anidrocarbônico na França, tratamentos vasculares e articulares, e é o mesmo que se usa na videolaparoscopia. É um método fácil, aprovado pelo FDA e pela comunidade europeia. Doutor Anderson, por gentileza, as suas conclusões. Sim, então, aqui o último tratamento que eu vou propor é o preenchimento, que deve ser feito com produtos bioabsorvíveis ou permanentes, individualizados para cada paciente. Paciente com bolsa de gordura, obviamente, que você vai ter algum critério a mais para fazer o preenchimento. A infiltração de pequenas quantidades de chamados preenchedores, como esculptra, com PMMA, enfim, estimula o neocolagênese, distanciando a derme da epiderme, melhorando o colágeno da região. Esse é um caso, por exemplo, tratado no suco na jugal, com peelings. Aqui o quasar peeling e carboxterapia. Mostrando aqui uma melhora com o preenchimento dessa região, quando você faz para distanciar essa epiderme. Rapidamente. E essa é uma melhora bastante significativa. Preenchimento de suco na jugal, peelings e carboxterapia. Gostaria de agradecer a paciência.